Música Para as eleições deste ano o Brasil tem quase meio milhão de candidatos a uma vaga de prefeito e vereador nos 5.565 municípios. Como garantir o voto limpo, a lisura do processo eleitoral e a participação do eleitor? A aplicação da lei da ficha limpa é suficiente? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amages. Para falar sobre o assunto nós vamos conversar com o juiz César Aparecido de Oliveira, que é diretor do Foro Eleitoral da comarca de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a mais de 500 quilômetros da capital mineira. Doutor César, ele é magistrado há 16 anos e já passou por quatro comarcas, Ituiutaba, Estrela do Sul, Coração de Jesus e Uberlândia, onde está há seis anos. Doutor César, obrigado pela presença, prazer em recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Um prazer a todos nós. Nós teremos ainda no nosso programa o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas o nosso tema de hoje é as eleições que se aproximam aí para 7 de outubro. Doutor César, a Justiça Eleitoral tem estrutura para fiscalizar um processo, acompanhar um processo eleitoral em tantos municípios e com tantos candidatos nessa disputa? Olha, quando nós falamos em processo eleitoral, nós estamos falando que esse ano 140 milhões de pessoas vão às urnas. Nós estamos falando de uma quantidade muito grande de pessoas que estão concorrendo a um cargo eleitivo. E oxalá a Justiça Eleitoral tivesse uma estrutura suficiente para fiscalizar a contento o processo eleitoral. Mas a Justiça Eleitoral não tem essa estrutura e a Justiça Eleitoral conta, acima de tudo, com a participação popular, com a iniciativa das pessoas, da dona de casa, do cidadão comum, para que o cidadão comum se torne também um agente fiscalizador desse processo eleitoral, para que esse processo eleitoral realmente tenha a lisura que deve ter. E essa combinação, essa parceria da Justiça Eleitoral e do eleitor tem correspondido com essa eficiência que a Justiça tem emprestado nesse serviço no Brasil. Como é que o eleitor deve participar do processo eleitoral? Olha, em primeiro lugar, uma das discussões que nós estamos colocando aqui hoje é a questão do voto consciente. O eleitor, acima de tudo, ele tem que ter consciência do valor do seu voto, das consequências que esse voto opera na esfera da coletividade. E o eleitor tem que realmente vestir a camisa do público. Não adianta nós apenas nos colocarmos numa postura crítica e não tomarmos iniciativa. Então, como que o cidadão comum pode auxiliar nesse processo? Isso dá trabalho? Isso dá muito trabalho, evidentemente. Nós estamos num mundo globalizado, num mundo de transparência. Então, o eleitor, quando ele toma conhecimento de alguma conduta irregular, de alguma situação anômala, excepcional, no dia a dia do processo eleitoral, o eleitor pode denunciar isso através da internet, os tribunais regionais possuem um canal e que a pessoa é garantido o anonimato à pessoa, a pessoa pode procurar o Ministério Público Eleitoral, pode procurar o juiz eleitoral da sua comarca, do local, da sua localidade e fazer essa denúncia. E a Justiça Eleitoral, evidentemente, a partir do conhecimento desse fato, a Justiça Eleitoral vai tomar as providências necessárias. É importante, então, que para definir o seu próprio voto e ajudar as outras pessoas a votarem, é importante identificar o que é o bom e o mal político. Verdade. Nós não podemos generalizar. Nesse mundo, nada pode ser generalizado. Nós temos que entender que, quando foi o momento de levar ao Congresso Nacional a intenção popular da mudança da legislação, a lei da ficha limpa, nós temos que entender que houve uma resistência muito grande no Congresso Nacional, mas também houve um apoio também de vários políticos do Congresso Nacional. Então, nós não podemos generalizar e dizer que todos os políticos são iguais. E foi importante o que você falou da lei da ficha limpa, porque é uma ferramenta nova, será aplicada nessas eleições, que vai ajudar a Justiça Eleitoral e também ao eleitor para que esse bom político esteja sendo escolhido. Justamente. E nós temos que entender o seguinte, que a lei da ficha limpa, ela surgiu a partir da mobilização popular. Porque a lei da ficha limpa, eu acho que ela jamais, talvez, surgiria da vontade do legislador. Ela surgiu do anseio popular. Foi porque pessoas entenderam que precisavam se engajar na política, porque política não cabe só aos políticos, nós não podemos deixar a política só na mão dos políticos. Então, foi a partir desse anseio popular que a lei da ficha limpa se tornou uma realidade e hoje é uma realidade. E qual a expectativa que o senhor tem? Ela é suficiente para poder filtrar, separar esse joio do trigo? Olha, foi um avanço excepcional em se tratando de legislação eleitoral. Eu entendo que a lei, ela buscou trazer uma segurança maior, ela buscou separar o joio do trigo, mas, lamentavelmente, seria uma utopia nós dizermos que só a lei, por si só, ela é suficiente. Não é suficiente. Então, é preciso que haja um engajamento das pessoas, a partir de uma consciência política, aí sim, na junção desses fatores, aí nós poderemos ter aquelas eleições que nós esperamos que ocorram. Doutor César, como a gente pode garantir a eficiência da aplicação dessa lei e não cometer injustiças também? Olha, eu acredito o seguinte, eu acredito que nós temos que olhar o perfil do candidato. Sempre olhar o perfil do candidato. A lei é uma lei nova, evidentemente, que já houve várias discussões. No primeiro momento que essa lei foi editada, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal chegaram até a perquerir de inconstitucionalidade dessa lei. Então, como a lei nova, evidentemente, vai haver certas nuances de interpretação até que se os tribunais amadureçam, é um posicionamento mais sólido a respeito dela. Mas os juízes estão preparados para lidar com essa nova lei? Não, os juízes estão preparados. E quando nós falamos que os juízes estão preparados, evidentemente que pode haver interpretações divergentes, mas não que essas interpretações vão desnaturar o espírito da lei. Muito bem. Doutor César, eu vou fazer um intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco, se eu falasse um pouco mais sobre as novas modalidades de votos que vão surgindo a cada nova eleição e também sobre o direito de votar ou não votar. A gente volta em instantes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto